Aqui é a barragem do virão, pessoal. As pedras aí, muita gente pescando ali. A barragem. Descomporta d'água. Em direção aqui, ó, ao sistema de drenagem do virão. Essa estradazinha foi nova, fizeram agora. Aí aqui, hein? Os equipamentos aí pra puxar a água pra cidade. Eu vejo os cana aí, ó. Canação aí. Veja aí o motorzão lá puxando água, ó. Tá vendo ali? Coisa bonita, né? Tô aparedizando aí. Tá sul de virão. A barcazinha, o barcozinho aí dos trabalhadores aí. Da COGEP. Do órgão aí que controla aí o... A parede de zona aí do virão. Veja se eu pego aqui dentro de uma sombrazinha aqui que eu tô muito bem, não. Calor tá demais. Muito forte o calor. A parede do açude. Que Deus me dê força aí. Para que eu possa... Vencer esse obstáculo. Aí, ó. Aqui é onde faz o tratamento da água aí, que vai pra... Pra boa viagem. A parede do açude virão. Aqui sobe até a casinha lá, ó. Onde fica as máquinas. Os motores. Que monitora... As águas. Eu tô aqui no virão mesmo, pessoal. Aqui, ó. Água verde aqui, ó. A parede do açude lá. Sangria. Vai demorar, viu? Vai demorar. Encher. Porque aqui não tem... Não tem... 20% de água, viu? E agora eu tô indo, agora. Porque... Cansei. Está o motorzão trabalhando ali. Outra parede. O barquinho aí, ó. Funcionário. Barragem... Vacu de verão, pessoal. Olha aí. Só tem 25% de água aí, ó. Eu não sei quando é que eu venho aqui de novo. Eu espero que em breve. Olha o louvadeus aí, pessoal. Aqui é o famoso louvadeus. Está bem lento, assim. Louvadeus. Ralentos, bichinho. Tritura qualquer animal, bichinho. Isso passa no meio das árvores. E aí, ó.